Agora é hora de Cinema em Foco, com Felipe Brida. Olá, está passando nos cinemas de Catanduva e São José do Rio Preto, um ótimo filme para toda a família, especialmente para as crianças, que tem a ver com esse período que nós vamos viver agora, que é a Páscoa. O filme se chama Pedro Coelho, que é uma adaptação das histórias da Beatrix Potter, a cartunista famosa inglesa que criou o Peter Rabbit. Também é um filme nostálgico para quem assistia na TV Cultura, o desenho Peter Rabbit e Seus Amigos. Nessa primeira aventura oficial do Pedro Coelho para os cinemas, nós conhecemos seus amigos e o lugar onde ele quer habitar, que é uma horta cheia de legumes. O seu proprietário acaba morrendo e eles querem chegar até o local para viver até o final dos seus dias. Porém, um novo proprietário chega e ele detesta animais, que acaba os expulsando de lá. Corajosos, Pedro e seus amigos acabam criando armadilhas para expulsar esse rapaz das suas terras. O filme é de uma história só, apenas em torno disso. Eles tentando conquistar o espaço e manter a integridade em suas terras. Tudo dá muito certo pela leveza e a sutileza que a história é contada, com um ar mais para a criança. A diferença desse filme para os desenhos é que agora a roupagem é em computação gráfica e os animais criados por computador convivem com os humanos. Dentro dos humanos, os atores de carne e osso, nós temos Don Raul Gleeson, Rosie Byrne e também uma participação especial de Sam Neill fazendo um vilão. Já os animais têm vozes de atores consagrados, como a cantora Cia, a atriz indicada ao Oscar este ano, Margot Robbie e o cantor e ator James Corden. É uma pena que a gente não pode ouvir a voz original, pois em todos os cinemas brasileiros a cópia que veio é dublada. Eu deixo a dica de Pedro Coelho para vocês assistirem nesse período da Páscoa e refletir um pouquinho o momento. O filme é uma delícia e vocês vão curtir bastante. Vem... 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 Obrigado.